Silvio de Toilete 71 revelou pra gente o que pode ocorrer no próximo episódio e você não percebeu. Não perde essa oportunidade, assiste esse vídeo até o final pra você saber o que vai acontecer nos próximos capítulos de Escribito de Toilete. E é claro, já se inscreve nesse canal pra me ajudar a chegar a 400 mil inscritos. É óbvio, a gente é um dos maiores canais de Escribito de Toilete que tem aqui no Brasil, então já se inscreve aí. Aproveita e ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo desse canal. E agora vamos falar sobre o próximo episódio de Escribito de Toilete, já que o episódio 71 nos deu várias e várias coisas. Que é claro, vai nos revelar com muita firmeza o que pode ocorrer no próximo episódio. Bora pro vídeo? Nós acertamos exatamente o que iria acontecer no episódio 71 de Escribito de Toilete. Eu havia avisado pra vocês que provavelmente mostraria o G-Man e mostraria porque o Titã TV-Man estava com sua televisão quebrada. E a gente conseguiu presenciar isso nesse episódio, o que é óbvio, é um grande efeito aí da resistência que mostrou que estamos atacando em diversas frentes no bunker dos Escribits. E foi o primeiro episódio que retratou algo que aconteceu no passado. No episódio 71, apesar de ser um episódio que retrata o passado, a gente conseguiu ver com bastante firmeza os progressos da resistência contra os Escribits. E a gente conseguiu visualizar pela primeira vez a contra-ofensiva do G-Man pra tentar impedir que a resistência continue avançando e progredindo. E é claro, assim o G-Man não perde o controle dos Escribits. Mas ficou também muito marcado pela presença do Astro Toilete que perseguiu o G-Man no final do episódio. A gente começou a se perguntar o que aconteceria depois daquilo. Porque a gente sabe que o Astro evitou aquele combate contra os Titãs, porque no momento não é interessante aos Astros combater a resistência agora. Eles primeiro querem derrotar o G-Man para assim assumir o comando dos Escribits e depois começarem uma segunda facção dos Escribits Toilete pra tentar bater de frente com a resistência. O que seria um segundo capítulo nessa guerra que está durando há muitos e muitos episódios. Como episódio que retrata o passado, a gente sabe que os Titãs vão pra cima do bunker pra impedir que o cientista fuja. Como a gente presenciou no Escribits Toilete 70 parte 3, onde a gente viu que os Titãs realmente fizeram aquilo que aconteceu no Escribits Toilete 71. Que o Titã TV-Man está com sua televisão quebrada e que o objetivo dos Titãs era apenas chegar na parte de cima do bunker. Porque eles sabiam que provavelmente o cientista ia tentar escapar por aquela região, como exatamente aconteceu. E a gente conseguiu presenciar no final desse episódio 70 parte 3, que o Titã Camera Man observa o horizonte. A gente também fez diversas teorias em relação a isso e é claro, acertamos de novo. Falando sobre a possibilidade do Titã Camera Man estar visualizando o horizonte, porque possivelmente o Titã Spearman e o Titã TV-Man, que sumiram da cena naquela parte, estaria lutando contra outros Escribits Toilete que estavam ao redor do bunker. Essa teoria foi confirmada que ao redor do bunker, diversos e diversos Escribits estão tentando impedir, ou tentar pelo menos retardar um pouco o avanço dos membros da resistência. Que a gente está sabendo agora que está indo com força total para dominar o bunker dos Escribits, porque é uma posição muito estratégica. E a gente viu também que um dos objetivos do G-Man foi escapar do bunker, algo que aparentemente ele conseguiu. No próximo episódio a gente pode ter duas coisas, uma delas é o primeiro confronto entre o G-Man e obviamente os Astro Toilete. A gente viu exatamente ali a perseguição entre o Astro e o G-Man, a primeira coisa que isso acontece. E possivelmente a gente pode ter uma segunda tentativa desde o episódio 60, que é dos Astro de estar finalmente tentando derrubar o G-Man do comando dos Escribits. Seria pela primeira vez talvez um combate direto sem interferência do cientista, como aconteceu no episódio 60. E a gente conseguiu presenciar que se não fosse isso, provavelmente o G-Man estaria jogando no Vasco hoje. O segundo episódio também, aí a gente está analisando um segundo cenário, seria que os Titãs finalmente batam de frente com o G-Man. Até porque a gente sabe que o G-Man está muito ousado ultimamente. E obviamente, se o G-Man conseguir tirar pelo menos um dos Titãs da jogada, ficaria muito mais fácil a situação dele. E ele teria um pouco mais de tempo para tentar elaborar uma contra ofensiva, ou pelo menos para tentar estabelecer uma defesa mais sólida. Até porque agora o G-Man, apesar de ter Escribits muito forte do lado dele, ele não tem mais o cientista que sempre deu uma força muito grande para ele. Enfim, a situação aí está complicada para o lado dos Escribits e Toilete, mas eu quero saber a sua teoria. O que você acha que vai acontecer no próximo episódio de Escribits e Toilete? Comenta aqui embaixo, se inscreve nesse canal, Deus abençoe vocês de coração, clica nos 3 vídeos e dá para estar aqui na tela. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo. Até o final, valeu, até mais e tchau, falou, fui! Tchau, tchau!